Acredito no amor deste Deus e Teu Santo, o Espírito irá agir E não há nada que Ele não possa fazer, Teu povo está aqui Pedi, recebereis, procurai, encontrarei Pois quem bate a porta então se abrirá e quem crer receberá Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Acredito no amor deste Deus e Teu Santo, o Espírito irá agir E não há nada que Ele não possa fazer, Teu povo está aqui Pedi, recebereis, procurai, encontrarei Pois quem bate a porta então se abrirá e quem crer receberá Se eu clamar as muralhas irão cair Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Legenda Adriana Zanotto